Por que todo mundo que fala com a Simone Tebet de candidatura já bota ela na vice? Por que para toda mulher, jornalista, até mulher pergunta se ela vai ser vice? Bom, a gente já sabe, pela história do nosso país, a mulher estar no poder é uma coisa que é muito recente no nosso imaginário, mas meu foco é outro. Você é a favor de enfrentar isso com estratégia ou de entrar nessa loucura, gritaria, que é o tal do identitarismo. Vem cá que eu vou te dar exemplo da diferença entre uma coisa e outra. Ó, se inscreve no canal para não perder esses conteúdos, compartilha com quem você acha que deveria ver isso e não esquece que daqui, ó, no final do mês, deste mês de fevereiro, eu já vou colocar como material extra do curso Cidadania Digital, aqui embaixo tem link com desconto, o e-book Identitarismo. que muita gente está me pedindo e vai ser grátis para os alunos do curso. Quando a gente fala em preconceito, o identitarismo, ele enche tanto a paciência da pessoa que muita gente começa a falar assim, não, machismo não existe, racismo não existe, homofobia não existe e não sei o quê. Não é falar o oposto de alguém que está forçando a barra que vai te colocar no campo da verdade. Nós temos, sim, preconceitos e a gente tem que vencer isso. Às vezes a gente reproduz preconceito que não sabe, mas, enfim, na nossa história só faz 70 anos que a gente tem a ideia de que todo mundo é igual. Assim, a gente tem parente que foi criado na época em que era normal não ser igual. Quando eu era criança, existia uma lei proibindo o menino de jogar futebol no Brasil, sabia disso? Enfim, isso acaba tendo um impacto no comportamento da gente. Só que você tem duas formas de reagir. Uma forma é querer a aprovação dos outros, querer ser protegido pelas pessoas, o que acaba prejudicando a sua saúde mental. A outra forma é ser estratégica. Eu estou falando da Simone Tebet porque eu sempre olhei muito ela. O pai dela era uma fonte minha, Dr. Ramos Tebet, e eu vi ela chegar muito com o jeito dele e com essa astúcia de se colocar em lugares importantes. Quando vão perguntar a ela, podiam ter perguntado e ela ter respondido você está dizendo que eu sou vice, só porque eu sou mulher e não sei o que. O que ela ia ganhar com isso? Nada. Aí ela responde, não, gente, alianças políticas a gente vê lá na frente, né? Ninguém está falando de como a aliança vai se organizar agora, nesse momento. Ela já mostra que o outro foi preconceituoso e ao mesmo tempo desconhece o processo político se mantendo magnânima, ou seja, ela usa o preconceito do outro a favor dela. Contar um caso rapidinho pra vocês, eu aprendi a fazer isso. Contar um caso rapidinho pra vocês, eu aprendi a fazer isso e deu muito certo pra mim. Quando eu estava no STF, tinha um motorista, o Sr. Sérgio, que andava de terno. Então, quando eu ia aos lugares, as pessoas achavam que eu era secretária dele. No primeiro momento, eu não sabia usar isso a meu favor. Então, eu ia lá, corrigia as pessoas, falava, sou eu. E eu que saía de arrogante na situação, mesmo estando certa. Eu passei a fazer o quê? Eu deixava ele entrar na reunião junto, as pessoas recebiam, iam servindo café, isso e aquilo, combinei com ele. E aí, num determinado momento, quando perguntavam pra ele, mas o que o senhor acha? Ele falava, não, eu sou motorista dela, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Tinha uma vantagem competitiva em qualquer negociação. Pensa aí, o que é que você acha disso? É uma coisa que o identitarismo não vai te ensinar a fazer. Se inscreve aqui e comenta.